E aí galera, tudo beleza com vocês? Vamos lá, mais uma dica de Alden Ring aqui, vou estar ensinando a localização de um set dando um sopa aí galera, que é o set do glorificado e já vamos aproveitar que a gente vai lá buscar ele né, e do lado dele praticamente tem um urso para a gente estar derrotando, para a gente estar pegando também uma cinza da guerra, que é o rugido desse urso, beleza? Então vamos lá galera, partindo desse ponto aqui, Ravina Norte, a gente vai vir mais ou menos aqui no meio da floresta, tá? Então vamos lá, vamos ignorar todo mundo aqui e vamos para a correria. Vamos ignorar a galera Cuidado que no caminho aqui provavelmente vai ter alguns ursos aí, então fiquem atentos Olha, ali tem uns ursos ali galera, tomem cuidado tá? E aqui no meio aqui, vocês vão achar o sinalzinho da freia, se você estiver fazendo a quest dela tá? Vai aparecer o sinalzinho dela aqui, inclusive é uma boa né, para vocês estarem tendo uma ajuda aí, para estar matando o urso aí, que a gente vai logo aqui a frente tá? Então já fiquem ligeiros aí, se vocês estiverem fazendo a questzinha dela, ela vai ter um sinalzinho de invocação aí tá? O urso galera, ele tá ali ó Esse é o urso que a gente tem que derrotar E o sinalzinho vocês vão estar conseguindo pegar mais ou menos aqui nessa localização galera Ó, tá por aqui Tá aqui ó, testeira de couro O traje glorificado O braço aí de couro E a perna de couro tá? Então o setzinho completo E já aproveita a vinda de vocês aqui né Já vão descer a porrada nesse cara que tá aqui Com cuidado que ele é forte Pra caramba tá? Não dei muita brecha pra ele aí Pra ver se o nosso equipamento está Correto aqui É, não tá Mas vambora né, vai mesmo assim Aqui a gente pode chamar uma invocaçãozinha né, pra dar uma distraída nele né Vou colocar o Mimic aqui Por que não? Esse cara é bem forte Já vai tirar um pouco da tensão dele né E ele já vazou de perto de mim né E ele já vazou de perto de mim né Vou fazer o negar aqui sempre né Com o braço do cara Mesmo não tão usando nada assim Olha, esse rugido aí praticamente é o que nós vamos ganhar dele tá? Não tá usando os bons do braço aqui assim Mas ainda é forte pra caramba Você tem que tomar cuidado por isso e não matar aqui né Pelo contrário tá tudo bem Ó É forte que dói Matar ele aqui antes que ele mata a gente ó E derrotando ele aqui então A gente vai conseguir mais um item Que é o rugido de Rucália Então mais uma cinta de guerra aí Que a gente tá equipando aí no nosso personagem galera Então é isso aí né Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Deixa aquele like né Dois itens aí bem da hora Um setzinho completo E uma cinta de guerra maneira aí Pra você estar usando o personagem de vocês Beleza? Um abração a todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo